Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Música Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vem, vai, vai Dançava-do na balada O quê? A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Música Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, eu te pego Que delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein? Ai, se eu te pego